Muito bem, muito bom dia, 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 muito bom dia pra você, amigo Tricolor, muito bom dia pra você, amiga Tricolor. Nós estamos chegando, hein? Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, mais uma live aqui no Fusarca Tricolor, em parceria com Japa Tricolor, é claro. A gente vai chegando, vai trazendo as principais notícias do São Paulo. Apesar de não ter muita coisa, né? Muita notícia, a gente vai trazer algumas informações pra você, amigo, que está chegando, que está chegando mais, que está chegando junto, que está chegando no nosso humilde canalzinho, não é mesmo? Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ih, rapaz, deixa eu ver... Ah, tá. Tem informação sobre o caso Arboleda, não é mesmo? Que tem desdobramento, o Arboleda está virado no giraia com a galera, não é? O Arboleda está agora dando indireta, aquela coisa toda. A Federação Equatoriana soltou um comunicado em relação ao que fez o Arboleda, né? O nosso glorioso Arboleda, será, será, será que o nosso glorioso Arboleda passou dos limites? Será que o povo equatoriano não conhece o Arboleda? Olha, eu honestamente, viu? Honestamente, tem horas que dá a impressão que só o São Paulino conhece o Arboleda de fato, né? Só o São Paulino... Meu Deus do céu, Arboleda... Não, aí, peraí, viu? Aí tá chegando... Tem mais informação aqui, gente do céu. Né? Meu Deus do céu, tem coisa, tem informação chegando aqui do Arboleda do nosso amigo Rafa Emiliano, que eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas, enfim, a gente vai trazer as informações aqui, porque eu tava achando que era só uma coisa, mas o Arboleda, ele resolve não se ajudar em algumas outras coisas também. Vamos falar sobre o Tiago Carpini, que tá aí balançando, nós fizemos um vídeo ontem, mas sempre bom bater um papo com vocês, falar e ouvir vocês aqui na nossa live, não é mesmo? Sempre bom a gente tá juntos nessa, porque, olha, a situação tá ficando complicada pro nosso carpinismo, viu? O carpinismo pode ser que esteja indo para o vinagre. E a outra pergunta que eu faço pra vocês, olha, e o nosso galopo, hein? Donde estás o menino galopo? Donde estás o menino galopo? É a pergunta que eu faço pra vocês. Aonde está? Cadê? Por quê? Aonde? Não é mesmo? Porque, assim, a pergunta que a gente faz é, o galopo desapareceu? Sumiu? Enfim, tem uma foto que o galopo postou, e a gente vai trazer, ele postou ontem essa foto, e a gente vai trazer aqui a informação, e, claro, daquela especulada em relação ao Giuliano Galopo, também no São Paulo, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. E tem um ex-Cotia, um ex-Cotia não, né? Um ex-São Paulo, que está aí fazendo sucesso em um estadual, e eu queria saber se vocês aceitariam ele de volta. Mas antes, vou pedir pra você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, participe da nossa live, é sempre muito importante tê-lo ou os aqui conosco, tá bom? Então, sempre muito importante, beleza? Então, vai deixando aquele like maroto, vai se inscrevendo no canal, vai ajudando a gente a chegar a mais amiguinhos no nosso YouTube da vida, tá bom? Conto com o apoio de vocês, conto com essa boa vontade da gente subir, crescer, já diria o Biafara. Voar, voar, subir, subir, ir aonde for. Então, apesar que é... E eu descobri que o nome dele é Biafara mesmo, e não Biafara, Biafara é o goleiro que faz essa brincadeira toda com o Tadeu Schmidt. Que loucura, né? Enfim, vamos lá. Vou te mandar um abraço pro meu amigo Clériston Santos, dando bom dia. O Cauê Ferraz, seria bom o Zubeldia no comando do São Paulo? Será? O Cauê fala que... Ou o Felipão, seria uma boa opção para o comando do São Paulo? Aí eu não conoco, hein, senhora? O Fernando Mijani, bom dia, Fuzarca. O estagiário que dirige o São Paulo, já caiu? Caiu! Mas se levantou, não machucou, tá tudo certo, tá bom? Salve, Caio Souza! Já deixei o like, boa! Ronaldão, um abraço pra você, tamo junto, meu querido! O Ian Almeida, membro do canal. Live do Hugo, vai cair? Interrogação. Live do Japa, vai cair? Exclamação. Ai, ai, o Japa é muito bueno nos títulos, ele é bom, viu? De verdade. O Fernando Humberto, ele fala aqui, ó. Bom dia, Hugo! Bom dia! O Paulo Júnior, bom dia! Notícia é o fim do carpinismo. Fim de técnico estagiário. O Caio Souza. É verdade que o Carpini vai sair do São Paulo? Olha, vamos falar sobre isso. O Wesley Sancor, zagueiro Sabino, vai vestir a camisa 35, que foi do... Que dia que o zagueiro Sabino vai ser apresentado no São Paulo? É que eu fiquei sabendo que ele deve vestir a 35. Cara, não sei, ainda não tem a... Interessante, sumiu, né? Essa história do Sabino, né? Será que vai esperar ele se recuperar inteiro, né? Pra depois fazer qualquer tipo de apresentação? Eu, honestamente, hein? É. Eu, honestamente, a gente pode ter aí a ideia de que o Sabino deve ser apresentado, eu acho que mais pra frente, né? Eu acho que mais pra frente o Sabino deve ser apresentado. Olha, vou falar pra você, viu? Eu tô na dúvida ainda no que deve acontecer com o Sabino. Porque sumiu, né? Sumiu, vocês viram? Ninguém fala mais nada, ninguém coloca mais nada, ninguém movimenta mais nada. A única coisa que a gente sabe é que o Sabino tá ali, tá treinando, já vimos fotos dele treinando. Mas, né, eu, honestamente, não acho que ele será apresentado pra agora. Pelo menos é o que tudo indica, não é? Quem mais tá por aqui com a gente é o Elton. Alô, Elton! Salve, Fusarca! O Carpini já levou o pé na bunda? Seja bem-vindo, Mourinho. Não! Não levou o pé na bunda, viu? E o Mourinho eu queria. Matheus Siqueira, um abraço, meu querido! João Medeiros, família Tricolor, tamo junto! O nosso glorioso Matheus aqui naquele salve, ele falou que não apareceu a notificação! Ô, Matheus, faz o seguinte, aperta a sinaletinha e desaperta, e depois aperta ela de novo, tá bom? Porque de vez em quando dá esse bug mesmo, tá? Mas aperta o sininho aí, vê lá se tá nas configurações personalizadas, se tá na sempre, vê lá qual que é o procedimento pra ser feito aí, beleza? Tamo junto! O Gregor Isaac, infelizmente, não irá ser demitido. É o que tudo indica, porém, entretanto, o negócio não tá fácil, não. Um abraço pra você, Matheus, ó, deixa o like. Cida Rodrigues, um abraço, deixa o like, boa! O Caio Souza, eu queria o Pedro Martins ou o Zubeldia ou o Felipão como técnico. Que beleza, Felipão ainda me pega muito. O Kleber Klebão, estão queimando o Rames pra salvar o Carpinteiro. Falando nisso, hoje tem Rames em campo, hein? Hum, tem Rames em campo hoje. O João Medeiros tá aqui, ó, no banco. O Rodrigão de Boston, Massachusetts, membro do canal, um abraço pra você. O Sandrão, falando bom dia, meu povo. Arboleda, parece aquele filho que só traz problema para a família. A família, no caso, é o São Paulo. O Marcos, bom dia, Fusarca, aí lá todos os tricolores. O Clebão falou aqui, ó, e o estagiário? Esse estagiário e sua panela. Celso, um abraço pra você, Celso Gomes. O Wellington Souza. Será que o São Paulo vai dar o Pablo Maia de graça, igual fez com o Beraldo? Olha, eu não sei se vai dar de graça, mas que parece que o Pablo Maia deve sim sair. Isso é inevitável, né? Ainda mais se ele jogar agora contra a Espanha e fizer uma partida, olha, minimamente decente. Não vou falar nem que tem que ser uma partidaça. Se ele for minimamente decente, ele vai ser vendido no meio do ano. Esquece. O Jonas, na minha opinião, dependendo dos resultados, o Carpino não passa do terceiro jogo. Então, mas aí é meio complicado, né, amigos? Vocês não acham esperar jogos da Libertadores pra demitir o treinador? Eu, honestamente, não consigo. Vai perder todo esse tempo que tem. Por mais que não esteja com o time principal, esteja com muitos desfalques, eu entendo. Mas, olha, eu acho uma besteira. Eu acho uma loucura. Eu acho uma falta de inteligência gigantesca do torcedor do São Paulo. da direção do São Paulo. Eu acho essa situação muito, mas muito, mas muito burra. Pra ser bem legal. Pra ser bem legal, eu acho essa situação extremamente burra. É o que eu penso. Porque a gente vai perder todo o tempo. A gente perde tudo. Tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Aí vai pra Libertadores. Joga três, quatro jogos. Aí o resultado não vem. Aí pressão. Aí tem que demitir. Aí a Libertadores já foi pro Vinagre. Já acabou. E aí? Como fica? Por isso que eu acho que é uma atitude burra. Se fosse pra demitir, já tinha que ter demitido. O Severino Costa. Bom dia, Fusarca. Diretoria do São Paulo. Tem que ir atrás do Di Maria. Agora o Rosário Central não quer ele mais. Olha. Será? Manda um abraço pra Gurupi no Tocantins. Alô, meu querido Tocantins. Alô, Gurupi. Um abraço pra vocês. Obrigado, viu? O André da Silva. O São Paulo vai com o Mourinho. Se ganhar... Caramba, se o São Paulo com o Mourinho seria espetacular, hein, André? Nossa Senhora. Zagueiro Sabino é muito bom. Foi pedido do Thiago Carpini. Ele é a camisa 35. Será que ele é tão bom assim? Enfim. Ali São Paulo. Muito bom dia. Carpini não vai cair. A Cida falou aqui, ó. Fusarca, pelo jeito o Arboleda arrumou pra cabeça. Que conversa é essa de jovem de 16 anos? Parece que tinha um menor de idade na balada junto com ele lá. Ele foi flagrado, viu, Cida? E aí a batata tá assando, viu? Já a gente vai trazer informação aqui. Clebão, o Ramos Rodrigues serve para o Estachar. O Wesley tá por aqui também. O André com o Mourinho. Quero ver quem vai falar mais em campo. Abel ou Mourinho? Eita, nós. Fusarca, que festinha boa do Arboleda. Então, rapaz, que coisa, né? Que coisa. Um abraço pro nosso Marcos aqui falando que já deixou o seu like. O Gilvan, bom dia, Fusarca. Eu traria o Sampaoli. Meu Deus, mas nós vamos precisar de um check-in branco, né? Vamos precisar do famoso check-in na mão. O SS, ele traz aqui, ó. Bom dia, Fusarca. Você está nervoso como eu para as primeiras partidas da Libertadores? Cara, ainda não. Mas eu tenho certeza que na hora que se aproximar as partidas, aí o negócio vai ser diferente. Aí eu tenho certeza que a batata deve assar. e eu devo, sim, ficar nervoso. Eu me conheço, eu me imagino, eu sei como deve ser. Então, olha, logo, logo eu estarei a picos de nervos, podemos dizer assim. Um abraço pro Caio. Hoje tem Brasil e Espanha, exatamente. 2 a 0 pro Brasil. Bom dia. Por que no São Paulo só acontecem essas palhaçadas de técnico aprendiz? Uma boa pergunta. Deve ser porque os treinadores conseguem, os jogadores conseguem domá-los, né? O Wellington Souza venderam o Beraldo a preço de banana. Hoje ele vale uns 800 milhões de euros, com toda certeza. Aonde o Beraldo foi de graça? O povo acha que o Beraldo é o Valberto. Ah, mas pelo atual mercado, Ronaldão, a gente tem que acordar com a galera. Pelo atual mercado. Hoje qualquer bagre, qualquer cabeça de bagre, qualquer pé de rato, vale 20 milhões? Qualquer um. Você sabe disso. Então o Beraldo não dá pra ter ganhado mais. Oscar Jamargo Sico tamo junto. O Celso Gomes também tá por aqui. O Clebão. O Isaac Cardoso também com a gente. O Marco Silva. Olá, Marcão. Bom dia. Você acha que o fraco do Carpini fica no São Paulo até dezembro? Olha, tá ficando difícil. Marcelo Cleiton. Mas vai até o final da Libertadores, até ser eliminado. Aí depois vão demitir o treinador. Isso é burrice. Tiago Carpini. Professor, se esperta, hein? Vou usar uma frase que o Ananês Rodrigues usa e eu vou usar pra você, tá? Tiago Carpini. Carpini. Time bom dentro de campo, Pio. Time bom dentro de campo, viu? Você se vira, irmão. Você se vira. O Paulo Júnior. Sabino é muito bom? Não acho ele muito bom. Acho ele um zagueiro ok que tá voltando de lesão. Agora, vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí e ver o que... O que a gente pode esperar aí do nosso glorioso Sabino, pelo menos entrega, né? Já que ele tá jogando no time da mãe dele, não sei se é o time dele, mas aparentemente é o time da mãe dele, né? Então, a gente pede que a única coisa que ele tem é entrega. E vamos ver se, né? Enfim. Por falar entrega, se vocês deixarem o like, esse vídeo tem mais entrega, tá bom? Então, entreguem esse vídeo pra mais gente. Por favor, essa live pra mais gente. Senta o dedo no like. Deixe aí o seu comentário. E olha, não é me gabando, mas já agabando? Não é mesmo? Já, por favor, hein? Deixe aí o seu comentário, porque essa live aqui é a live que mais fala com o torcedor. Você pode pegar qualquer uma outra. A que mais fala com o torcedor somos nós aqui, viu? Somos nós. Não é mesmo, Paulo Júnior? O Manuel também tá com a gente. A Kathleen Cristina, assumida, hein, Kathleen? Que isso? O Sidney Costa também com a gente. E o Pedro Alves também tá bem, viu? Também tá bem, também tá com a gente, né? Enfim. Vamos começar falando do Arboleda, que eu sei que é o assunto que vocês estão animados. Vamos falar do Arboleda, então? Vamos começar. Cadê? Arboleda, cadê Arboleda? Arboleda, Arboleda. Tá, vamos começar aqui, ó. Todo mundo sabe que o Arboleda foi pra festa, né? Todo mundo sabe. E aí, o negócio tomou uma repercussão tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o nosso gloriosíssimo presidente da seleção equatoriana, teve que fazer um comunicado oficial. Olha só, vamos lá. Federação Equatoriana de Futebol, comunicado oficial. Ante os hechos de público conhecimento, a FEF expressa o seguinte. A delegação oficial teve tempo livre no dia 22 de março, desde as 14h até 20h e 30h, horário que foi cumprido a cabalidade. Se há difundido imagens de hechos contrários a os valores e princípios que defendemos e promovemos como instituição. Os caules serão motivos de análise para as futuras convocatórias. Reiteramos nosso compromisso com o futebol ecuatoriano. Resumindo aqui o que essa nota quer dizer para o Arboleda, Arboleda fudeu de vez, desculpa o termo. É assim que funciona. O trecho ali deixa muito claro. Vai ser difundidas essas imagens de jogadores, né? Que são contrários aos valores e princípios que defendemos e promovemos como instituição. O caso será motivo de análise para futuras convocações. Ou seja, se eles forem 10% decente, o Arboleda não deve vestir mais a camisa do futebol ecuatoriano. É simples assim. É simples assim. Olha o que arrumou para a cabeça o tal do Arboleda, gente. Olha o que arrumou para a cabeça. A gente brincava aqui no vídeo de ontem, eu até falei. Olha, nós, São Paulinos, conhecemos o Arboleda. Veste camisa de rival, bate o carro, vai para a balada, fica louco. Nós, São Paulinos, conhecemos como é que funciona a história do Arboleda. Parece que os equatorianos não sabiam como era. Esse nível hard do Arboleda, é isso aí, velho. É isso aí. E agora, ele conseguiu passar dos limites. Até os nossos amigos aqui do Gestão Tricolor, que é o Espaço Tricolor, colocam aqui, ó. Diante dos fatos de conhecimento público, a federação, o espécie é o seguinte, a delegação oficialmente teve tempo livre, né? O qual foi cumprido com integridade, ele traz aqui. Arboleda se meteu em um problemão com a federação. Imagino que deva passar um tempo sem convocações. Prejudicial para ele, tendo em vista que teremos Copa América. Vamos lá. Aí, o Arboleda faz toda essa presepada. Faz toda essa presepada. Não é mesmo? Aí, ele, em vez de ficar quieto, que aí ele está errado, ele pega e me solta isso aqui no Instagram. A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia. Porque nem sequer posso me divertir. Ô, Arboleda, primeiro, cara. Se você ler a Bíblia, é melhor do que fazer o que você está fazendo. Segundo, o que você fez não é se divertir, velho. Você passou dos limites. Até a diversão tem limite, cara. E o Arboleda passou do limite. Essa é a realidade. Ele passou, extrapolou. Extrapolou os limites. Porra, levando menores. Agora, o Ministério Público americano está de zóio nele. Gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Arboleda. A gente precisa ter também um pouco de senso, né? Ele não pode achar que isso está certo. Acho que é... Ah, não. Beleza. Vamos fazer isso aqui e tal. E está tudo certo. E não tem problema. Porque agora eu não posso nem me divertir. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso... Ai, meu Deus. Ah, Arboleda. Não, né, velho? Você já tem a idade para saber o que é certo e o que é errado, velho. Né? Agora, só para vocês entenderem que o Arboleda está vivendo uma fase astral fora dos gramados completamente diferente do que dentro dos gramados. Dentro dos gramados, ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, mas assim, de longe. Com sobra. Mas com muita sobra. Se envolve nessa questão. Deu um ziriguidum aqui, mas já estamos de volta. Se envolve nessa questão da situação. Tem aí a renovação que está travada. Olha. E aí, me vem isso aqui, ó. Me vem isso aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, porque isso aqui para mim também é muito grave. E assim, gente, entenda, entenda. Eu sei que o cara pode colocar, colocar, pode se divertir, pode fazer o que quiser. Agora, ele precisa lembrar que ele é, acima de tudo, o Arboleda do São Paulo. No caso lá, ele foi o Arboleda da seleção equatoriana. Mas quando ele faz lambanças, de modo geral, ele é o Arboleda do São Paulo. Sempre arrasta o nome do São Paulo logo após o nome dele. Sempre, sempre arrasta o nome do São Paulo. E aí, agora surgiu isso aqui, ó. Justiça bloqueia contas de Arboleda por dívida em IPVA, mas não encontra saldo suficiente. Gente, olha o que está acontecendo. A justiça determinou o bloqueio das contas bancárias do zagueiro Robert Arboleda em razão a dívidas do IPVA. Com multas e correções, o valor é de pouco mais de 68 mil reais, conforme apurou o avante meu tricolor, o Rafael Emiliano, e o Márcio Monteiro. No rastreio judicial das contas bancárias do atleta, o tribunal encontrou 4.800 reais, valor que já foi penhorado para quitar a dívida, mas insuficiente para cobrir um montante que deve. Arboleda não efetou o pagamento de impostos sobre propriedade de veículos automotores e IPVA dos últimos anos. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo acionou a justiça para receber os valores de impostos. Um oficial de justiça chegou a ir ao CT da Barra Funda em maio de 2022 para notificá-lo judicialmente sobre o processo envolvendo as dívidas do IPVA. Desde então, Arboleda não se manifestou judicialmente e não constituiu advogado para esse processo. Em meio a esses e outros processos judiciais, Arboleda demonstra tranquilidade. Na segunda-feira, o veículo do Equador Ladata EC divulgou um vídeo em que o defensor são paulino aparece em uma casa noturna dos Estados Unidos, ostentando um bolo de dinheiro e se divertindo com mulheres seminuas. Junto com o zagueiro também aparecem Kendry Pais e Gonzalo Plata, seus colegas de seleção. O problema é que Pais têm apenas 16 anos e o local onde estavam os jogadores não permite a entrada de menores de 18, o que é considerado delito nos Estados Unidos. O caso ainda pode parar na justiça norte-americana e Arboleda pode até mesmo ficar fora da seleção do Equador para a Copa América. A situação teria ocorrido na madrugada de sábado para domingo, véspera do jogo contra a Itália. Os equatorianos foram derrotados por 2x0, pedido curioso para renovar. Com o contrato do São Paulo no final do ano, Arboleda e a diretoria do Tricolor iniciaram conversas de renovação, com condições para que o zagueiro da sua renovação, o zagueiro equatoriano, havia pedido para que o clube pagasse algumas de suas dívidas particulares. Mas, pegou mal na cúpula São Paulina e na base de apoio ao presidente do Conselho, ao entendimento que Arboleda está usando o São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Jorge Nicola e confirmada pelo meu avante Tricolor, por pessoas influentes dentro do Morumbi. meu Deus do céu, vou deixar aqui que esse aqui não trava tanto. Mas está bom para vocês? Está bom? Olha isso, gente. Olha isso. Gente, com todo respeito ao Arboleda, e ele merece. Não pode. Não pode. Sabe? São coisas que... Eu quero ouvir vocês. Honestamente, deixem a opinião de vocês sobre o que o Arboleda vem fazendo. Eu quero saber de vocês. Porque eu, honestamente, eu, Hugo, nem o Fuzarca nem nada, mas eu fiquei muito decepcionado. Eu sabia que ele tinha um parafuso a menos, aquela coisa toda, mas eu fiquei muito decepcionado. Mas, assim, decepcionado para um cagaio com o Arboleda. Muito mesmo. Muito mesmo. O Maurício está por aqui, ó. Arboleda, monstro, faz o pix. A Ketlin agora azedou. O Atila falando que o Arboleda é aquele tipo de jogador que vai viver a velhice na miséria. A Ayla, chegando por aqui, fala que o Arboleda pode beber um litro de uísque e ir para o jogo que ele representa. Diferente do Rames, Popstar, que fica andando em campo, pensando que está na Fashion Week. A gente precisa lembrar que o Arboleda precisa dos... O seu instrumento de trabalho é o corpo. Ele precisa estar ok. Cabeça e corpo tem que estar ok. Assim, não sei se eu sou tão a favor. Eu falo. Para mim, ele pode fazer o que quiser nas férias. Na folga. Mafar o que quiser. Desde que não atrapalhe dentro do gramado. O seu desempenho dentro do gramado. Se isso começa a atrapalhar dentro do gramado, aí eu começo a cobrar o que ele faz fora. Se não atrapalha, filho, Está tudo certo. Só que ele tem que ter a cabeça. Como tinha, por exemplo, o Romário. Chegava de madrugada, louco da vida, entrava em campo, resolvia a parada com 45 minutos, pedia para sair porque a par dele ele fez. Zoom. Definiu. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. O Arboleda... Ah, tá. Isso aqui a gente já vai colocar ali mais adiante, né? O Arboleda é um irresponsável. Qual o risco de perder tudo o que conquistou? E acabar a carreira na Pindaíba. Verdade. Não rende em campo. Arboleda, com esse comportamento, melhor nem renovar. Já tivemos problemas com o Daniel Alves. Vai sobrar para o São Paulo, diz a Cida. Começa a colocar em xeque as coisas que ele faz, né? Eu não quero que o Carpini saia. Só quero que ele pare de fazer loucura. Coloca o Rames e acaba com isso. Esses jogadores vacilam demais. Poucos são discretos, como o Kaká. Verdade, viu, Super Trunks. Aí azedou. O Eduardo Belo. Esse Arboleda aí é melhor vazar. Fazendo M fora de campo e ainda de U Doce para renovar. O Arboleda está depositando a grana dele em Paraíso Fiscal. Olha, é. O Paulo Roberto. Mesmo que o Carpini embale cinco jogos, aí ele perde nas oitavas da Libertadores. Você acha que esse cara vai ganhar algum título? Do jeito que já ganhou, né? Isso aí é um fato. Agora é sério. O cara levou um menor. O Super Trunks. Batuca e Robinho são outros exemplos negativos. Concordo, Maurício. Arboleda é o pai da Reboata. O Jesus Melo. Entendi agora o que ele infringiu. Hugo, não acha que precisa de ajuda psicológica? Eu acho. Isso não é normal. Uma pessoa ser assim não é normal. Não estamos falando de um bandido, e sim de um farrista, um baladeiro. Exato. Exato. Ele não é um bandido, ele não é um... Mas, se continuar desse jeito, ele vai acabar sem querer, e como ele já fez nos Estados Unidos, infringindo leis e leis e leis, que vai colocar ele como bandido, até mesmo de colarinho branco, como é o não pagamento de impostos. É mesmo? Sonegação e toda essa coisa. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Isso pode ser prejudicial para a pessoa, Robert Arboleda. Para a pessoa. Entendeu? E a gente sabe que hoje em dia, hoje em dia, a gente precisa ter as pessoas com a cabeça legal. E a gente sabe disso. O Alan Christian fala aqui, Arboleda, parça do Vampeta. Tudo tranqueira. Que isso? O Neymar, Gabigol, Daniel Alves, Adriano Imperador, Robinho, Arboleda. Rachão está quase montado. Que isso? Aí ela fala aqui, é, vaza o nosso melhor zagueiro e contrata quem que joga igual a ele, pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor, não acha ninguém, não adianta, né? Não adianta, até porque o Arboleda foi contratado como aposta, promessa. Não é mesmo? São Paulo apostou em um jogador do futebol equatoriano. O Valmir Escolaro, bom dia. Eu não sei, mas parece que o Arboleda anda meio desligado nos jogos também, diz aqui, viu? O Marcos fala aqui, ó, menino, que situação o Arboleda se meteu na vida? O Clériston, São Paulo, tem panela no São Paulo. O... O Arbo está fufu. É, não está fácil, não. Aí ela fala aqui, ó, Fuzaca, você é padre? Não, mas sou muito, sou muito ligado à igreja também. Meu tio, eu tenho um tio padre, mas não é porque eu não concordo com o Arboleda, enfim, eu só acho que ele, que ele precisa pensar melhor nas coisas que ele faz, porque pode atrapalhar o Arboleda e o São Paulo, né? É, o... Você já ouviu falar em contenção de danos? Tem, as empresas hoje tem equipes de contenção de danos, né? E o Arboleda é um potencial risco para o São Paulo hoje, por mais que, podem ficar bravos comigo, mas hoje ele se torna um potencial risco para o São Paulo. É simples. E lembrando, tá? Lembrando. No mundo, circula como os agregatorianos, jogador do... Ótimo. Já não basta o Daniel Alves, que circulou no mundo inteiro o nome do São Paulo, jogou o nome do São Paulo na lama com o que ele fez, assim como o Robinho fez com o nome do Santos e do Milan, também. Então, assim, para mim, o cara faz o que quiser, desde que não prejudique os outros. Entendeu? Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, só não prejudique os outros. Se for prejudicar alguém, então você que se prejudique. Prejudique você. E seja responsável pelas suas atitudes, que eu acho que é mais importante. Seja responsável pelas suas atitudes. o abuleiro acaba de levar o menor para uma casa noturna, que é um crime nos Estados Unidos, ele deveria saber disso, já que ele está num país que ele não conhece. Ainda depois, debocha, dizendo que na folga ele vai ter que agora ficar lendo Bíblia, porque ele não pode se divertir. Fio, tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que fala também, né? Cabeça, Fio. Cabeça. Burro demais. Esses caras sempre acham que podem fazer tudo. Esse é o ponto. Por isso agem assim. Ridículo demais. Concordo, viu, Rodrigo? Um abraço. Aí ela falando fora Fusar, mas se eu sair não tem ninguém para fazer a live? Aí, ó. Melhor eu voltar. Fusar, mais um BO para o São Paulo. Mais um BO para o São Paulo. É isso. O Elton Samuel, o Arboleda é uma bomba pronta para explodir. Esse é o meu medo, Elton. Eu sou o meu medo. Você tem toda a razão. O Jesus Melo fala aqui, ó. Eu sendo... Eu sendo do São Paulo, tiraria o Arboleda de Sena. Levaria ao psicólogo urgente. Cuidar do patrimônio faz parte da gestão. Fato. E é isso que deveria ser feito. O Eduardo Belo fala aqui, ó. Nenhum jogador é maior do que o São Paulo. Existem bons zagueiros no mercado, se for o caso. Ele também já está numa idade avançada. E quer um salário acima da média. O Jeff. Bom dia. Já deixei o like também. Já sou inscrito no canal. Valeu, Jeff. Olha, o São Paulo só vai ganhar se o Felipão chegar. Será? Meu Deus. Olha, é difícil, hein? manda embora o pipoqueiro safado que sempre entregava na zaga. Você ia se esquecer, eu tá bravo aqui. Você acha que as noitadas, álcool, não afeta em campo? Cara, a gente sabe que afeta, mas se não estiver caindo o rendimento do cara, deixa lá, né? Mas o Arboleda não se ajuda. O cara é esperto. Na conta só tem 4 mil. Ele deve ter conta no nome de alguém da família. Não é tão burras. Eu também acho que ele não deve ter só 4 mil reais na conta, né? Isso é um fato. O criatório, Pedro. Fuzá, Junior Tavares vai voltar pro São Paulo? Não. Não tem nenhuma movimentação. Junior Tavares retornou ao futebol depois de vencer o câncer, graças a Deus, não é mesmo? Mais uma pessoa que vence essa doença maldita e agora ele está apto a voltar a jogar. Não sei se valeria a pena. Não sei o que vocês acham. Eu prefiro 11 Arboleda do que 11 outros que tem por aí dentro de campo. Eu também gosto muito do Arboleda. Por isso que eu fiquei muito decepcionado. Fuzá, acabou um dia. O problema do Arboleda sempre foi fora de campo, mas que isso não deixe que leve pra dentro do campo. Verdade, Frederico. É isso. Perfeito, viu? Bom dia, todo louco! Fala, meu querido! Tamo junto, hein? A Kathleen não precisa ser um puritano, mas exagerou, porque se não resguardar, pelo menos perto de jogos. Faz isso nas férias. Tá entendendo? Ah, mas eu tô com os brothers ali que é da seleção e tal. Pô, vai pra um lugarzinho mais... Seja mais inteligente, vai pra um lugar mais discreto. E outra, fio! E outra! E outra! A pergunta que eu faço... Quem foi o cafunçudo que fez o vídeo? Pra que precisa postar tudo o que faz? É só isso que eu pergunto. Quem foi o inteligente, o cara que falou, e se a gente fizesse um vídeo ostentando dinheiros, mulheres e um menor? Olha que ideia boa, né? Só não pode começar com a conversa de que mandar o jogador embora, porque se for embora, o Curica e o Palmeiras levam. Um dos dois... Alguém vai levar. Se ele sair, alguém vai levar. Isso é um fato. Rapaz, o São Paulo tem que jogar sal grosso no campo. É só notícia ruim. O Leonis fala aqui, ó. O Leonis Toberman. Arboleda sempre horrorou a camisa do São Paulo, mesmo indo pra Malata. Mas é que dessa vez ele cruzou a linha aqui, né? Enfim. Aí ela falou, Nossa, entrei numa... Não. Não é que você entrou na live errada. É que o Arboleda exagerou. Não é que você entrou na live errada. Ele passou do ponto. Ele passou do limite. Ele passou de qualquer coisa. Enfim. Honestamente, não dá pra achar que ele tá certo. Não dá pra achar que ele tá certo. Pelo menos é a minha opinião. Pra mim, ele passou um cadinho do ponto. Enfim. E aí você fala aqui, ó. Acho que entrei na live errada. Aí o mesmo cara fala aqui, ó. Qual a fonte que tá pedindo um mi? Um mi é do nosso glorioso lá, né? Do Wellington. Que ninguém nem sabe se tem. Não é mesmo? Não é mesmo? Enfim. Ó. Vamos lá. Um abraço pro ceifador sinistro. O Veword tá com a gente. Tá na hora dele ir. O Arthur falou aqui, ó. Pode cravar. Subiu o dia no São Paulo. Ah, é? Será? Eu, hein? O Luan fala aqui, ó. Melhor que tá tendo é o Japa Tricolor. Manda um abraço pra Pão de Açúcar no Pernambuco. Alô! Pão de Açúcar. Aquele abraço. Tamo junto. O Bruno Martins. Se o próximo... Se próximo a jogos na Libertadores e Brasileiro for derrota, Carpini cai. O Átila fala aqui, ó. Está na hora de limpar a casa. Fora Arboleda. Fora Luciano. Fora Lecão. Fora Rapinha. Fora Wellington. Fora Diego. O louco. Quer tirar todo mundo? Que isso? É? Que isso? O Paulo Júlio. O Arboleda... Arboleda. O cara é fossa. Daqui a pouco aparece mais vídeo dele. Ele é burro. Mas quem estava com ele também não é Santinho. E não estavam lá. Obrigado. Arboleda é maluco mesmo e fez merda. Concordo, viu? O cara viu o Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho farra e festa. E em jogos grandes todos sabemos que eles representavam. Arboleda é só da igualdade. A Pri! Ô Pri! Bom dia! Calma, gente. Temos Diego Costa para dar conta do lado direito da zaga. Contém ironia. O Arboleda, ainda assim, é o nosso melhor zagueiro. É o nosso melhor zagueiro. Não tenho o que dizer. Mas ele é uma passadinha do ponto, né? Enfim. O Arboleda está pegando em MC Pipoca. E aí você me derruba, hein, bicho? Que isso, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos passar do assunto Arboleda, né? Vamos passar do assunto Arboleda porque a gente sabe que esse assunto já ainda vai dar muita coisa, viu? Muita coisa para acontecer. Ainda vai ter desdobramentos. Vamos ver o que vai acontecer em relação a ele e a seleção equatoriana. O que vai acontecer com ele em relação ao próprio São Paulo. Agora tem essa conta do IPVA não pago. Próximos capítulos desta bagunça chamada Arboleda fora de campo. Gente, olha só, hein? O pessoal... Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente lê e vê. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. vocês acharam a situação do Arboleda complexa? Vocês acharam? Calma, porque o SofaScore simplesmente fez essa postagem maravilhosa aonde, querendo ou não, colocou simplesmente Shailon e De Bruyne como igualados em assistência no mundo. E aí, feio? Shailon igualou De Bruyne e se tornou o jogador com mais assistências no mundo em nossa base de dados em 2024. Shailon tem 11 assistências e 19 participações em gols. é o primeiro do Brasil. 71 minutos ele precisa participar de um gol. Ele tem 48 passes decisivos. E a nota 8.12 no SofaScore são 16 jogos, 8 gols e 11 assistências. Vamos pro Shailon. A diferença é que em 2024 o De Bruyne jogou Champions League, Premier League e o De Bruyne jogou Goiano. vocês estão entendendo? Tem que tomar cuidado com o que a gente coloca. Porque, cara, é simples. Avisa o Guardiola pra eles contratarem o Shailon. não é? Não é? É isso que eu falo. Por isso que a gente tem que tomar... Nessas horas, o tal do Rafa Lucas não tá aqui. Né? Mas aí ele faz um bom campeonato goiano e aí, e aí a gente fica nessa situação. A gente fica desse jeito. olhando, vendo que o Shailon é igualado. Ele tinha que ser meio de incotia, viu? Mas assim, assim, o que dá pra dizer é que o Shailon pelo menos é meio de incotia. O... O nosso Alan Christian. Então o Sofascore propõe para o City trocar o De Bruyne pelo Shailon se o City vai querer. É, então. O João fala que esse cara é horrível. Dorival Bispo e o Arboleda tem mais jogos bons do que ruins. Isso eu concordo. Fora Pritricolor. Pô, você tá me andando fora todo mundo também. O DJ Christian é jogador do Atlético Goianiano. Exato, meio de incotia, né? Mas é que eu quis trazer aqui porque, né? Enfim. Eu tenho a sensação de que torcedor não se informa, não estuda a história do clube, só vai por modismo e empolgação. Estou vendo no São Paulo jogadores perebas mandando no clube e diretores viciados. Enfim. O Bruno Martins, Inter eliminado do Gaúcho. Chupa Renata Fan. Quando o São Paulo perder, fica toda irã. É, é de cantar, hein? O nosso Tomber falou que o Azul Beldia não vem, mas depois o Muricy falou mal dele. Também acho que não, gente. Calma! Em Goiânia até o Grafite virou rei. Ô, louco, o Grafite foi bem aqui, viu? Pô, Fusão, o São Paulo está trazendo uma ceió e você subestima o Shailon? Tem que ser coerente. Mas eu também não tô subestimando o Shailon. Pra mim, ele é um jogador nota 4 e o Maceió é Maceió. Ai, meu Deus do céu. Fusaca, como assim que o estagiário está na corda bamba, sendo que a diretoria decidiu mantê-lo no cargo? Vamos falar sobre isso. E você sabe que esse é um dos nossos assuntos. Mas antes, falando em meia, já que o Shailon saiu do São Paulo, esse aqui parece que saiu também. até porque ninguém mais viu. Donde estás? Juliano Galopo. E ele fez uma postagem que deixa a gente um pouquinho mais feliz, não é? Fez uma postagem que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Pelo menos eu imagino. Porque o Galopo postou nas suas redes sociais uma foto dele comemorando um gol pelo São Paulo e com as três cores, as cores do São Paulo. Olha, honestamente, acho que isso é um alívio para os nossos corações. eu acho que isso é um alívio para os nossos corações. Porque se o nosso glorioso Galopo sair, nós temos que ter alguma coisa. eu estou falando as coisas aqui e aí vai chegando informação. E agora chegou uma do Carpini aqui. Eu já vou trazer para vocês. Mas, olha, honestamente, tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. O Carpini também, olha, ele fica acima de qualquer tipo de defesa em relação a ele. Ele fica acima de qualquer defesa. Honestamente. e o Carpini não se ajuda. Não. O Carpini também não. Eu vou trazer aqui. Vamos passar para o Carpini, mas eu só queria trazer essa situação do Galopo. A galera comentou. Está aqui a informação. Nós trouxemos ontem, mas a gente traz hoje de novo. A proposta do São Paulo pelo atacante Maceió agradou a portuguesa e agora o Tricolor negociará com o staff do atleta. Opiniões sobre Maceió, galera. À vontade. À vontade. Fuzarca, você percebeu que o Carpini não gosta de usar os gringos? O SS fala aqui, ó. Ah, Fuzarca, se contratar o Carpini como treinador pode chegar a uma final do Paulista e subir para a Série A com o Shailon com o Shailon porque é estranho o Shailon aparecer entre os que mais dá assistência para... Mas ele está jogando o Goiano, né? É o campeonato do Goiano, né? Então tem que ter calma também. O DJ Christian Bays fala aqui, ó. Christian Bays. Christian Bays. Não é pegadinha, não, né? Enfim. Para ele jogar no Atlético Goiano é mais fácil. muito jogador não joga em time grande, vai para o menor e joga, fato. O Ronaldão fala aqui, ó. Não é Carmen Sandiego, mas é sempre perdido. Nossa. Foi demitido? Não, calma. Realmente o Caleri nasceu na Bahia e o Arboleda é em São Paulo. Ô, louco. Salve, salve, nação Tricolor. Salve, Fuzarca. Tamo junto. Olha o atacante do Sub-17 jogando um torneio fora do país e meu time querendo o Maceió. Não, não fala nada para eles, não. Não fala, não. Não fala, não. É isso que eu não consigo entender. Honestamente. Honestamente. É isso que eu não consigo entender. Bom, o nosso glorioso São Paulo Sub-17 revelou bons jogadores. Nós temos aí o Henrique Carmo, nós temos o William Gomes, nós temos o Rian Francisco, que pode jogar de nove e também pode jogar pelos lados. Por que cargas d'água o São Paulo estaria interessado e quer negociar com o Maceió? Nada contra o menino. Pode ser um menino extremamente do bem e tal, mas que isso está me cheirando. Coisa de empresário, isso está. Isso está me cheirando coisa de empresário, isso está me cheirando coisa... Olha, eu não vou mentir para vocês. Eu não vou mentir para vocês. Eu, honestamente, não consigo, não consigo mesmo entender o que possa ser essa história do tal do Maceió. Algo, então, você está querendo dizer, cara, eu não sei, porque não é possível que em Cotia não tenha alguns Maceiós aí sendo criados. Eu não consigo entender. O Jason Tricolor, fusa alívio mesmo, nós vamos ter quando esse jumento do Carpini sumir do nosso Tricolor. Técnico fraco, Felipão já, ô louco. Galopo sabe que a hora dele vai chegar. basta termos um técnico que se for preciso pôr o Luciano no banco, vai pôr. 109 horas. Mesma coisa, o Rames Rodrigues precisa de mais minutagem. O Jesus Mello, o Galopo está junto com o Rodriguinho, o Ilhan Gomes e o Caio Binha, todos escanteados. E o Wellington, Alisson, o Juan, com mil chances. O Alan falou aqui, novo Rai Ramos chegando. Perder jogador caro que nem o Galopo mostra o treinador ruim e inútil. Galopo vai embora e o Carpini fica. Quem é quem? E quem é que tem que ir embora? Era o Carpini. Não era o Galopo. Está aqui o nosso Jorge Ramos. Nunca nem viu o Maceió, também não o vi jogando. O Carpini será mantido no cargo mesmo perdendo as duas primeiras da Liberta. Isso, rapaz, será? O Atila Caravela fala aqui, vai chegar recebendo 10k e vai repartir a grana com o Cazares e a Miga. Ô, louco. Opinião sobre Maceió que eu posso passar é uma bela cidade, ótimas praias. Fuzarca, qual a nova do estagiário? Só sei que o Maceió fica nas Alagoas. Alagoas? Maceió, Alagoas. É isso, né? Olha eu todo perdido. Ontem eu falei em Pernambuco. Opiniões sobre Maceió. É um grande estado brasileiro, mas que é só o que eu tenho pra dizer. Ô, louco. Opiniões sobre Maceió. Do Nordeste. Vocês também não valem nada, viu? Vocês não valem também. um real. Se esse Maceió fosse lateral, era mais compreensível. Ah, tem lances lá no YouTube, mas a gente não pode nem colocar aqui, ô Jesus. Não pode nem colocar, porque você sabe, né? Senão derrubam aqui. Vamos lá. Informação do Zanqueta repassada pelo São Paulo Ifo. Cor da Bamba. Carpini respira por aparelhos e qualquer resultado ruim ou partida ruim deve decretar a queda do treinador. Por isso que ele... E foi mantido, mas assim, a pressão que vem sofrendo o Carpini é surreal. É surreal. E aí que eu falo, será que vão esperar o Carpini perder na Libertadores para mandá-lo embora? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Olha, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Se o Carpini não se espertar, meus amigos, façam um jogo treino. Se perder, já manda embora. Não precisa esperar Libertadores, não. O Zacassofã do Galopo tem muito potencial. Precisa ser melhor aproveitado. Concordo. Está difícil, né? O nome do atacante é Cauã Lucas. Olha o gol do estilo... Verdade, é bom jogador também o Cauã Lucas. É muito bom jogador o Cauãzinho. Agora, enfim, sobre o Carpini, tem aqui uma informação do Eder Traskini, do UOL. Ele traz a seguinte informação. O UOL ouviu que Carpini tem se mostrado resistente a fazer testes com os mais novos. treinador preza por um time competitivo. Caramba! Como que ele preza por um time competitivo se o time dele não compete? Além de tudo isso, o time dele precisa ser rejuvenescido, mas mesmo assim, esse cara não consegue jogar. Não consegue fazer o time jogar. Ah! como que ele pode ser resistente a colocar mais novos quando, na coletiva, ele disse que iria usar os mais novos, iria dar oportunidade para os mais novos. isso não existe, gente. O que o Carpini está pensando? É só olhar o elenco do São Paulo e contar que a base ela é quase ou mais da metade do que ele tem no plantel. Ó, nós temos Moreira na base, nós temos o Young, nós temos o Wellington, nós temos o Pablo Maia, nós temos o Diego Costa, nós temos o, 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 oh, meu Deus, nós temos o Rodriguinho, nós temos o William Gomes, nós temos o Nestor, nós temos o Lucas Moura, querendo ou não, o Dubai, que é experiente, mas nós temos o Henrique Carmo, só que já deu 10, só que nós temos 10, 10 jogadores da base, falei o Wellington? Acho que falei. E como que ele vai falar para mim que ele não consegue usar, ele prefere um time competitivo? Caramba, esses caras foram campeões agora. Sabe? Ah, eu quero um time competitivo, beleza, cadê o Galopo? Eu quero um time competitivo, beleza, cadê o Eric? Você quer prezar pelo, pelo, pela qualidade, mas, e aí? Cadê os caras? já diria o nosso glorioso, o nosso glorioso da risadinha lá, que eu esqueço o nome dele, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras que é o titular? Cadê os caras? Eu não sei, eu não sei onde está, o Carpini sumiu com esses caras, ele sumiu com esses caras, sabe? Rapaz, são coisas que a gente não consegue entender, são coisas que a gente não consegue entender, ah, mas, eu entendo o Carpini, porque, tá bom, mas ninguém está pedindo para ele botar os caras de largada, ninguém está pedindo para ele botar os caras para sair jogando já, não, a única coisa que a gente quer é que, ó, dá oportunidade, é dar oportunidade, não é colocar os caras como titular, botar pressão em cima deles e vai o que vamos, não, é oportunidade, oportunidade, a gente só quer saber, só quer saber aonde estão aonde estão as oportunidades desses jogadores, isso é uma, 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 uma pergunta que deveria muito, mas, muito, ser feita para o próprio Carpini, cara, tudo bem, você não quer, não tem problema, não tem problema, se você não quer, vamos fazer o seguinte, cadê os meninos, cadê a base, não é para ser titular, não é para ser os caras para resolver o seu problema, mas esses caras têm que estar aí, esses caras têm que estar, honestamente, esses caras precisam estar, o Boca de Farofa, que está segurando o Carpini, que manda em, que manda e comanda o futebol, aí ela fala aqui, já estou pronta para outra, estou na fase final da dengue, estava com dengue, porra, se cuida, bicho, se cuida, que esse negócio de dengue não é, eu peguei dengue já, rapaz do céu, e você sabe que agora, quem já pegou dengue, não pode pegar de novo, você não pega a droga da hemorrágica, então agora tem que se cuidar, se cuida, pelo amor de Deus, o Zarca, você percebeu que o Carpini não utiliza mais os gringos, aí tem panela, apesar que o Arboleda joga, o Alan Franco já jogou, o Ferrares já jogou, eu não sei se é bem isso não, mas, eu só queria, eu só queria que o Carpini, colocasse, desse um pouco mais de, de oportunidades para a molecada da base, estou aqui vendo se existe mais alguma coisa, mas, a princípio, é mais ou menos isso, eu queria mesmo, do fundo do coração, que a gente pudesse, 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 ter, uma, uma esperança, que o Carpini mostrasse para nós, já vem tirando aqui, peraí, que o Carpini mostrasse para nós, que ele poderia sim, ajudar, os meninos da base, a irem ingressando, porque não é por nada, se o Henrique Carmo, que o Bayern quer, o Bayern, o Bayern, quer, já sondou, o São Paulo, não pode usar, você está entendendo, você, você consegue entender, que um time europeu, campeão da zorra toda, né, campeão da zorra toda, quer o garoto, mas o Carpini tem, um pouco de, de receio, né, e o Evandro Tardelli, fala aqui, como inventam notícias, nossa senhora, Eder Trasquince UOL, aí você tem que, falar com ele, o arroba dele no Twitter, é arroba Eder Trasquine, né, você pode ir lá, e falar que ele está inventando notícias, a gente só está repassando, né, uma coisa que a gente não faz aqui, é ser pai de, matéria, pai de notícias, né, isso aí, está tudo certo, o FC está dois, meu amigo Euler, estava na beca esses dias, que beleza, mesmo assim ficou feio, não é uma roupa bonita, que vai deixar eu ser bonita, você é estragadinho, tem que dar tempo para o Carpini, estadual é para essas coisas, testa, treina, aprende, o Tite teve um primeiro ano, tenebroso no Cortinas, e depois fez o que fez, tem que dar tempo, olha só o Euler, é do carpinismo, o nosso William Santos, qual o torcedor que tem esperança em um trabalho péssimo, parece que o Carpini é um cavalo, só olha para frente e não vê os erros, o que falta é transparência, é isso que falta, mas infelizmente, a diretoria não sabe o que é isso, de fato, viu, de fato, viu, de fato, a diretoria não sabe o que é transparência, e deixa o torcedor cada vez mais nessa escuridão de informação sobre o próprio time, o Luan fala aqui, sejamos sinceros, o Carpini teria que se fixar em um time de série B, para ter uma boa experiência, a mais igual o Rogério fez no Fortaleza, para depois chegar em um time grande, exemplo, do que o Dorival fez com o Ceará, apesar que o Dorival já era campeão, ele estava em baixa na carreira, e que loucura, o Dorival esquecido, agora é técnico da seleção, o problema é que o Carpini dizer ser orientado pelo Munici, e nos Jogos do São Paulo é totalmente ao contrário, o Billy Freezer não queria, mas o Carpini pode ser a maior enganação vinda para o São Paulo nos últimos anos, foi como se jogar de um penhasco, como o Dorival, e cair de cara no chão com o Carpini, eita, aí ficou difícil, aí ficou difícil, nosso amigo João Paulo Acaiaba, ainda acredito na recuperação, porque acho que os jogadores irão jogar, por ele agora, será? Aonde assiste, cara, eu acho que vai ter que ser nos piratão da vida, viu? Nos piratão, acho. O Fabrício fala aqui, o aboicote no São Paulo, dos jogadores contra Rames Galopo, não pode esses caras serem banco, o Márcio Ruiz, 100% Carpini, do que o abominável Rogério Tucano Ceni, o Soberano, nosso núcleo aqui, bomba, segunda, segunda acabei de receber uma informação, de uma pessoa que trabalha dentro dos bastidores do São Paulo, que Muricy Ramalho, estaria a favor de uma suposta demissão do Carpini, se isso for verdade, fica claro que o Carpini está abandonado, está à deriva, e aí é questão de tempo, se isso for a verdade. Um abraço para você, Lucão. Gente, o Carpini não vai ser demitido não, a diretoria vai deixar ele perder 10 jogos seguidos, aí sim vai demitir. Por que hoje? Porque hoje, não só o Carpini, mas qualquer treinador precisa saber trabalhar nesse grupo, ainda usar a base, isso é verdade, tem que saber usar a base. A diretoria não vai demitir o Carpini, então vamos apoiar. O maior entrave é ele aceitar o Rames. Valeu, valeu demais, Evandro. Só sei, Fuzaca, que o time só voltará a ganhar, se estiver com um técnico experiente, que tenha bala na agulha, para fazer o time engrenar. O Walter fala aqui, gente, vergonha, o São Paulo não tem treinador, esse cara pede para o Rafinha ver o que vai fazer. Ele não se ajuda, isso a gente já pôde ver. O tempo do município já passou, essa é a era do Carpini e da oitava academia de futebol. Ó, oitava academia de futebol, hein? Eu prefiro trocar da ponte entre esses dois. Que isso? O jogo da Colômbia é 4 e meia, tá, pessoal? O jogo da Colômbia, quem perguntar, o jogo da Colômbia é 4 e meia. Beleza? Ele vai pedir para sair. Só se começarem a fritar ele, né, ô Pedrão? Começa a fritar ele, começa a fritar, até que ele não suporta e pede o boné. Mas eu acho que o Carpini não é desse estilo, tá? Acho que o Carpini não é desse estilo. Ele não deve fazer aí a fritura, não deve ceder aí a fritura. Eu imagino, tá? É o que eu imagino. Meus amiguinhos, vamos nessa? Vamos nessa, porque a gente vai chegando ao final de mais uma live aqui no nosso canal. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente. Debates hoje quentíssimos, é isso que a gente gosta, não é? Vamos para o almoço, um abraço para o Reinaldo, não é mesmo? O Patrick já, rapaz, é que eu demorei para chegar também. Aí eu demorei para chegar, mas a gente está indo nessa, tá bom? Forte abraço para todos vocês, muito obrigado. A gente está de volta amanhã com mais live aqui no nosso canal. Deixem o like, se inscrevam e vamos juntos. Obrigado a todos, vocês são soda para não dizer foda. Até mais.